Neste dia da independência do Brasil, temos muito que nos orgulhar. Somos um país abundante em riquezas e com um povo trabalhador. No aspecto do combate à corrupção e da transparência de dados, temos que ter um orgulho especial, porque somos destaque a nível mundial. Vamos continuar esse trabalho, sempre com a finalidade de transformar nosso país em um país cada vez mais igual e mais justo para todos.